Aquela série, né? Viver de dividendos, eu começaria por essas ações, se eu quisesse ou já tivesse vivendo de dividendos. Vou comentar quais são as ações nesse vídeo e por que elas. Presta atenção e comenta aqui se você tá investindo hoje em boas pagadoras de dividendos. Tamo junto? Bueno, mas deixa eu dar a real aqui, tá? Todo início de mês a gente faz um vídeo com um título praticamente igual, com a thumbnail praticamente igual, porque a gente sabe que esse é um assunto popular que vai chamar sua atenção, que vai ganhar teu clique, que eu vou ganhar tua atenção e vou poder te ensinar, te ajudar, me meter aí pra que você consiga talvez tomar decisões melhores de investimentos. E esse é o nosso propósito aqui. Então eu sempre trago o Filipão aqui pra falar de dividendos, por quê? O que eu defendo, eu, Ramiro, é que todo investidor tem que ter estratégia clara pra saber o que fazer com o seu dinheiro. Pra saber quais ações comprar, pra saber quando comprar, quando vender, quais fundos imobiliários comprar, pra saber quais ativos de renda fixa comprar. Enfim, a minha missão é mostrar que com estratégia você automatiza suas decisões e tem uma vida muito mais tranquila, sem contar que teu patrimônio tende a render mais. Eu sempre tive o viés da minha estratégia, né? No caso de ações, ações mais baratas da Bolsa. Como eu defendo que tanto faça seguir a minha ou outra estratégia, o que interessa é ter uma boa estratégia, a desenvolveu aí, junto com o Filipão, uma estratégia de boas pagadoras de dividendos, que é o que a gente cita nessa série de vídeos. Então tem um disclaimer aqui muito importante, eu não necessariamente tenho as ações que eu vou citar aqui, mas se eu fosse investir focando em boas pagadoras de dividendos, pra maximizar a renda passiva gerada pela minha carteira, eu escolheria ela. Qual é a primeira ação e porque não adianta nada saber qual ação é essa, se o cara não tem uma estratégia. Vamos falar da primeira ação aqui, que é a Metalúrgica Gerdau, de código Goal 4. Metalúrgica Gerdau, pra quem não sabe, é a Hold, que controla a Gerdau SA, são duas empresas diferentes. Ela é uma das maiores empresas do país e do mundo no ramo de fabricação e exploração de produtos como aço, ferro, entre outros materiais. Na política de dividendos dessa empresa, ela prevê ali um payout mínimo de 30% do lucro líquido a ser distribuído em dividendos, e ela vem mantendo esse payout ali nos últimos anos, só em 2020, que ela ficou um pouquinho abaixo ali com 27, e no restante dos anos, ela manteve a política de dividendos dela. E nos últimos dois anos ali, ela deu uma pancada em dividendos, alguns não recorrentes, mas o fato que aconteceu é que ela subiu a média do pagamento dos últimos três anos ali. Quando a gente vai olhar pra cotação das ações, ela tá caindo ali basicamente 4% nos últimos 12 meses, só que se a gente coloca o reinvestimento dos dividendos, essa queda se torna, na verdade, uma alta de 13% ali nos últimos 12 meses, então a gente começa já a sentir o poder do reinvestimento dos próprios dividendos. E aí, por que a gente tá citando essa ação nesse vídeo, que diga-se de passagem, né, Felipão? Ela tá entre as ações mais baratas da Bolsa também, tá? Existe uma intersecção entre as duas estratégias, que no caso da Gual. Ela tá nessa estratégia de ações boas pagadoras de dividendos por três motivos. Primeiro, ela é bem líquida, né, a gente foge das ações com baixíssima liquidez, e recomendo que você faça o mesmo, a gente coloca o fio de liquidez de 1 milhão de reais de negociação por dia. E, além disso, ela tem um histórico de consistência em dividendos, e um dividend yield médio dos últimos 36 meses mais altos do que a média. Que eu sei que você pode pensar algo como o Marco comentou aqui, né, o problema do método de vocês é que dividendos passados são passados, né, e aqui não tem a consideração de perspectivas futuras. Eu concordo plenamente com o Marco, né, a gente não faz aqui previsão do futuro, uma frase que o próprio Felipão aqui em off tava me contando, é do Rei Dálio, que é quem tem bola de cristal acaba comendo caco de vidro, uma coisa assim, né? Quem tenta prever o mercado financeiro com bola de cristal acaba comendo caco de vidro. Não é só comprar uma bola de cristal que vai acabar comendo caco de vidro. Mas tenta prever o futuro, tu acaba se dando muito mal. E eu acredito muito nisso, eu vi isso na pele quando eu era analista de ações, isso 10 anos atrás. E é por isso que a gente trouxe pro Brasil o conceito de estratégias quantitativas. É o que poucas pessoas falam, você vê poucos canais no YouTube comentando sobre isso. Tu vê, inclusive, muito preconceito com isso, né, porque se você não entende o racional por trás disso, parece meio que o burrão da sala. Mas o fato é que a gente testou a estratégia de dividendos e ela funcionou, tá na tela agora. O histórico do backtest da estratégia, tá? Então essa mesma estratégia, mesmo olhando pro passado, né, em termos de consistência de dividendos, em termos de dividendos mais altos na média dos últimos 36 meses, ela funcionou. E o Felipão criou essa estratégia muito com base nesse livro aqui, né? Get Rich With Dividends. Isso mesmo, Ramiro. E é um livro que, inclusive, já traz esse conceito de estratégias quantitativas, com critérios muito claros. Ah, faça isso se tal acontecer. Isso já é muito comum em outros países e a gente basicamente adaptou aqui pro Brasil e trouxe resultados. E o fato é que a gente consegue comprovar, olhando pro passado, se lá em 2002, 2003 eu tivesse aplicado esses critérios, o que é que teria acontecido. E por isso que a gente chega num backtest como esse. Inclusive, o dividend yield da estratégia atual tá nos últimos 12 meses acima de 18%, conseguindo bater ali bem tranquilamente, tanto o IBOV quanto o IDIF. E é importante lembrar que toda estratégia vai ter um ponto forte e um ponto fraco. Se a gente pegar qualquer estratégia do mundo e começar a apontar os pontos negativos, a gente vai encontrar. Mas aí, o que é que cada um dos investidores tem que fazer? Encontrar qual é a que faz mais sentido pro seu perfil. No meu caso, a de dividendos. No caso do Ramiro, a das ações mais baratas da busca. Isso aí. O que faz sentido pro seu perfil também, se você tá gostando desse vídeo, é te inscrever no canal aqui do Clube do Valor, nos ajudar a chegar a um milhão de clubistas, né? A levar essa mensagem de investimento com base em estratégias cada vez mais longe. E, enquanto isso, eu quero estar a segunda ação aqui que passa nesses critérios, que não está entre as mais baratas da Bolsa, diferentemente de Goal. Estamos falando aqui de Taesa, de código TAEE11, uma empresa de transmissão de energia elétrica, um dos maiores grupos privados nesse subsetor, né? E um dos maiores, né? Em termos de receita anual permitida, que é um case de consistência de dividendos, que também tem muito a ver com o setor, que gera muita previsibilidade. A empresa, basicamente, participa aí de leilões, ganha os leilões, tem que investir pra conseguir entregar, né? O que ela se propõe a entregar. E, a partir daí, ela tem uma receita anual permitida, que é extremamente previsível e ajustada por inflação, que fez com que a empresa tenha esse histórico aí de lucro e distribuição de dividendos, né? Lucro, barrinha azul, distribuição de dividendos, barrinha cinza, um payout muito alto aí, historicamente. Mas que é uma empresa que não passa pelos melhores momentos, no momento atual, né? Nos últimos dois meses, ela vem caindo, mesmo com o reinvestimento de proventos. Mas, né, Filipão, passa nos critérios, né? Se a gente confronta lá com a máquina de dividendos, a gente vê que o primeiro critério, liquidez diária suficiente, na Taesa, é super tranquilo. Ela bate ali 67 milhões por dia de negociação. Sem falar na consistência que ela tem no pagamento de dividendos, desde 2006 ali, sem falhar nenhum dia. Então, são mais de 15 anos que a Taesa não falha. E os últimos 36 meses da empresa, o que a gente observa é um dividend yield acima de 13% de média por ano, o que coloca ela entre as 10 mais bem cotadas de pagamento de dividendos da Bolsa. Muito bom, Filipão. E antes de citar a terceira ação aqui nesse vídeo, tem uma boa notícia. Você pode ter acesso completo a um e-book. Vamos colocar aí cenas do e-book, né? Prints do e-book na tela, em que o Felipe escreveu, em que ele explica melhor a estratégia da máquina de dividendos, te mostra os critérios para, se você for seguir essa estratégia, saber quais comprar, quando comprar e quando vender, ter muita clareza nisso. E ainda, como bônus, te mostra sete diferentes ações que passam nesse mês na estratégia. Então, a gente basicamente nesse e-book te ensina a pescar e mostra, ó, se você pescar sim, você vai chegar nesses peixes. E isso vai trazer muita clareza para ti nessa jornada como investidor, ó, link, putz grila aqui, em cima da cabeça do Felipe, primeiro link na descrição e no comentário fixado. E a terceira ação, Filipão? Vamos ver se a galera descobre qual é. Essa é uma das empresas de um setor bem único, bem especial aqui para o Brasil. E ela basicamente busca fazer aquisição de propriedades murais e aí ela gera valor naquela aquisição que ela fez de várias formas, com maquinário, com infraestrutura, com imobilizados, para depois revender essas terras que ela comprou para com um preço maior e lucrar nessa compra e nessa venda. Essa é uma empresa que tem também uma política de dividendos muito clara e ela promete distribuir sempre 25% do lucro líquido, no mínimo ali como dividendos para os acionistas e também vem conseguindo pagar dividendos cada vez maiores ali. Se a gente olha os últimos anos, desde 2018, a gente vê que um pagamento por ação dessa empresa saiu lá na casa de R$0,76 por ação e hoje já são mais de R$3,20 por cada ação em dividendos. Então, um aumento bem considerável ali. Se a gente for olhar a cotação da empresa, nos últimos 12 meses a gente vê uma queda de mais de 24%. E quando a gente considera o reinvestimento dos dividendos também é uma queda, mas diminui para uma queda de menos 15% ali no último ano. E aí ela passa nos critérios de consistência, nos critérios de dividend yield médio mais alto. Mas antes de te revelar qual é essa empresa, deixa eu te falar que a gente consegue te ajudar a investir com essa estratégia de duas formas. A primeira é com o e-book, que a gente já comentou. Vou deixar ele aqui também, o link na tela final desse vídeo. E a segunda é se você se tornar cliente de Wealth Advisory aqui do Clube do Valor, que é o nosso serviço em que a gente te aconselha para que você tome melhores decisões com base em estratégias para conquistar a sua liberdade financeira. E esse serviço disponível para quem tem pelo menos 300 mil reais para investir para o longo prazo, a gente te apresenta depois de fazer uma análise e diagnóstico da tua carteira atual para ver se tem pontos de melhoria de fato. Porque às vezes não tem, às vezes você está investindo muito bem com estratégia clara e está tudo bem. Então enquanto eu te revelo que o Filipe não é que estava falando da Brasil Agro de código Agro 3, eu vou deixar também um link aqui na descrição, o segundo link da descrição para você solicitar uma análise da tua carteira, conhecer o nosso serviço. Se você quiser só curtir a parte gratuita, eu vou deixar aqui o link para o e-book da Máquina de Dividendos e aqui um vídeo bem complementar a esse, sem contar, é claro, o botão de inscrição aqui para você se tornar um clubista. Grande abraço e até mais!